Se lançaram você numa cova E o ferido perdeu a visão Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de mudar Não pare de adorar Levanta teus olhos, vê Olá minha gente muito querida, preciosa Vocês sabem que eu estou aqui Enfrentando já pouco mais de três anos Esse caminho, lutando contra um câncer no pulmão Com metástase no fígado e nos ossos Vocês sabem também que eu estou no quarto tratamento E recentemente, há poucos dias Eu recebi, através dos exames e das consultas O posicionamento de que este quarto tratamento Apesar de ser um tratamento excepcional, de alta tecnologia, uma medicina nuclear No meu caso, não está surtindo efeito Um tratamento que seria de quatro a no máximo seis ciclos Eu fiz dois E estou parando no segundo ciclo Porque as células no fígado Continuam aumentando É frustrante Pelas expectativas que o nosso coração cria É triste Não é uma situação alegre Mas eu quero dizer a vocês Que de uma forma muito graciosa E misericordiosa Deus tem me dado Essa fé viva Que faz com que De maneira alguma eu me sinta derrotada Ou com vontade de desistir De dizer que Não, então agora acabou Não tem mais jeito Tem sim Sabe por quê? Porque o mundo espiritual do mal Não tem controle sobre a minha vida Sobre as nossas vidas Eu quero declarar As circunstâncias e os diagnósticos E os laudos E o que quer que seja Não tem controle sobre as nossas vidas Eu quero declarar Eu não tenho controle sobre a minha própria vida Essa é a minha verdade É a minha realidade Deus, o Deus eterno O Senhor Jesus Cristo O Senhor dos exércitos Esse Deus maravilhoso Majestoso, glorioso Todo poderoso Ele tem E só Ele tem O controle O governo e o domínio Sobre a minha vida Por isso o poder da morte Não está sobre mim Por isso o poder de um diagnóstico Tão atroz como esse Que eu tenho enfrentado Não está sobre mim Sobre mim está O poder da palavra de Deus Que me garante Que pelas suas pisaduras Na cruz do calvário Eu fui curada Eu sou curada Nós fomos curados Esse é o meu decreto, gente Eu não tenho Eu não tenho outra coisa para declarar Não tenho, não quero Eu não vou Declarar qualquer outra Que não seja essa A verdade absoluta Da minha vida Como eu disse É frustrante Pelas minhas expectativas É desgastante Para o meu corpo É E só quem passa Por uma situação Como essa Que eu estou passando Ou semelhante A essa Sabe Como cansa Como o nosso corpo Se recende Mas Graças a Deus A carne é fraca Mas o espírito é forte E o Senhor tem Sustentado a minha vida Num verdadeiro Milagre diário, gente E continuará sendo assim Sabe Eu quero dizer uma coisa Para vocês Eu tenho fé Para viver Sem um laudo de cura Mas viver bem Mais 20 25 anos Sabe Como a minha fé É a mesma Para crer Que amanhã Ou hoje ainda Por uma ação Sobrenatural De Deus O meu corpo Seja completamente limpo De todas essas células Malignas E não encontrem Nas imagens Que eu tenho feito Nunca mais Nenhuma célula ruim Essa é a minha fé Essa é a fé Que Deus me deu Inexplicável Uma fé tão louca Mas tão real Eu quero compartilhar com vocês Eu estou indo para o meu Quinto tratamento Um tratamento que vai exigir Muitos cuidados Mas que eu permaneço Na mesma Dimensão Do sobrenatural De Deus Guardada E abraçada E acalentada E fortalecida Sem parar Pelas poderosas Mãos Do meu Senhor Pelos braços Pelos braços De Deus Nos braços Desse Pai eterno Que nós temos Desse Deus Todo poderoso Amoroso Cheio de graça E de verdade O amor Da minha vida E eu quero Estender sobre você Essa fé Essa fé viva Que seja contagiante Para você Que está vivendo Momentos difíceis Seja Por causa De uma enfermidade Ou esteja Vindo alguém Sofrer Por causa De alguma Enfermidade Nós estamos Vendo aí Né Vivendo Um tempo Muito difícil Onde muitas Vidas Estão partindo Da terra Por causa De um Vírus Quem poderia Imaginar Mas eu quero Te dizer Não desista Não pare De crer Os sonhos De Deus Jamais Vão morrer Eu continuo Com projetos E sonhos E avançando Porque eu estou Viva E o poder Da morte Não está Sobre mim É o poder Da vida Que está Sobre mim É o poder Dos sonhos De Deus Que está Sobre mim Que me move É a glória Da segunda casa Que está Sobre a minha vida E que me move E que eu lanço Sobre você Como um decreto Uma profecia Viva Para que a mesma Coisa aconteça De milagres Operantes Vem aí Novos projetos Vem aí Novas músicas Inéditas Que nós já estamos Trabalhando Vem aí Livros Fique Fique alerta Fique atento Coragem Nunca pare De lutar A glória Da segunda casa Será maior Do que a da primeira Porque Deus Deus arranca De nós o medo Porque a gente Já conhece O suficiente Dele De Deus Para saber Que Ele abre Caminhos Aonde não há E Ele aterra Os vales E aplaina Os nossos caminhos Porque o caminho Do milagre É lindo Obrigada Continuem orando Preciso muito Conto Com esse exército De intercessores Em meu favor Porque preciso muito Conto com o amor De vocês Porque eu preciso muito Deus abençoe Se tentaram Matar Os teus sonhos Sufocando O teu coração Se lançaram Você Numa cova E ferir Perdeu a visão Não desista Jornal Já Tchau 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 Yeah!